Este é o Big Brother. Hoje vai poder dar a conhecer a sua arte. Vai calçar o quintal. O Big Brother. Os martelos vão chegar para todos. O grande objetivo é tirarmos aqui as paletas e fazer dois caminhos para o chuveiro e para o tanque. É para casa de banho. Não, é só aqui. É para chuveiro. Se sobrar depois fazemos. As pedras. As pedras. Agora, e a casa de banho. As pedras. As pedras. Aliás, as pedras. Vamos chocá-la ali. Um bravo. Um, dois, três. Bravo, bravo, bravo. Isto é assim. Vota, 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 V Salta Tinole, Salta Tinole, Salta Tinole, Salta Tinole!